Olá, amigos do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal Que Precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês uma receita fácil e deliciosa. Nós vamos mostrar como fazer uma torta de carne moída com queijo, galera. É muito fácil, é muito simples. Vai orégano também. E olha só que receita deliciosa, galera. Então, se você gostar, deixa o like, comenta aí embaixo, fala também de onde você é, que nós vamos fixar seu comentário. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer essa torta. Vamos lá! Muito bem, amigos. Vamos ver aqui os ingredientes da nossa torta. Vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo com fermento, três ovos, as gemas e as claras, 400 ml de leite integral e 100 ml de óleo. Tá certo, pessoal? Nós vamos pegar esses ingredientes e vamos colocar aqui no nosso liquidificador, ok? Porque a nossa torta é de liquidificador. Então, eu joguei aqui o ovo, joguei a farinha, joguei o nosso leite. E aí, eu vou jogar também o nosso óleo. E aí, nós vamos dar uma batida geral. Tá certo? Então, coloque tudo no liquidificador, bata tudo bonitinho. E aí, pessoal, não tem segredo. Essa torta é fácil demais, pessoal. Vamos colocar também o sal, ok? O sal é a gosto. Se você quiser, pode colocar menos. Se você quiser, pode colocar mais. Então, pessoal, gostaria de pedir desculpa aqui. Eu pensei que estava gravando, não estava gravando. Dessa mistura, eu joguei metade em uma forma já untada. E aí, eu deixei a outra metade reservada. E já comecei a colocar o meu recheio de carne. Vai ser carne moída, picadinho. E aí, galera, você faz uma camada de massa e uma camada de recheio, ok? O recheio pode ser o recheio que você quiser. Frango, carne, calabresa, o que for. E aí, depois que você fizer esse recheio, ela vai ficar assim, pessoal. Coloquei toda a minha carne aqui. Você espalha para ela ficar bem bonitinha. Embaixo já está uma massa. Porque eu joguei do liquidificador. Joguei a metade. E aí, eu vou adicionar um queijinho também, pessoal. Para ficar, para esse queijinho derreter aqui e ficar show de bola no final. Então, vamos jogar bastante queijo aqui. Porque fica muito bom. Certo, galera? Jogar um queijinho aqui por cima. Espalha aí da maneira que você quiser. E o nosso querido orégano, pessoal. Quem não gosta de orégano? Eu amo orégano. Se você gosta de orégano, comenta aí para ver se você também gosta. Então, depois que a gente fez essa camada, nós vamos jogar o restante da nossa outra massa, que ficou no liquidificador. Então, a gente joga a outra metade por cima da nossa torta. Para poder cobrir os ingredientes. Só passa um pouquinho com a colher. Só para dar uma leve espalhada. Para ficar bem uniforme. Então, agora nós vamos levar no forno. O forno pré-aquecido a 200 graus a 40 minutos. Ok, pessoal? E aí, saiu a nossa linda torta. Dá uma olhada, pessoal. Meu, ficou show de bola. A gente experimentou aqui. Quase comer uma torta toda. Pessoal, muito boa mesmo, pessoal. Pensa se uma torta boa é essa. E fácil de fazer. Não tem segredo. Jogou tudo no liquidificador. Fez a camada com recheio. Colocou no forno. Já está pronta a nossa torta. Deliciosa. Dá uma olhada, pessoal, aqui no queijo derretendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Comenta que nós respondemos todos os comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, galera. E até mais. Tchau.